Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Você filma e fala, você é o bicho mesmo hein E galera, estamos aqui na cratera, beleza? A nova área multiplayer aí né Setor 7, beleza? Para estar usando aí alguns itens aí que são chamados de rações, tá? Que ele faz aí a coleta automática do mapa, tá? Eu ganhei essas ações aqui, deixa eu ver quantas eu tenho, eu tenho 51 rações aí Deixa eu já pegar, não, vou deixar esses itens aqui, depois eu pego a água né, a comida Eu deixei guardado aqui, tá galera? Para poder estar usando futuramente, beleza? E chegou a hora aí de estar usando este item, tá galera? Então o negócio é o seguinte, deixa eu dar uma analisada aqui Nas áreas vermelhas, floresta só tem só amarela Ah, tem uma floresta vermelha aqui, ó Vamos clicar aqui e custa 5 rações aí para estar fazendo aí a coleta automática deste lugar, tá? Então o negócio é o seguinte, vamos apertar aqui e já ver, certo? Olha lá, o local liberado Olha os itens galera, que veio Muito legal mesmo, tá? Olha lá, a gente conseguiu bastante madeira, pedra, farm né galera? Farm aí para a gente poder estar ajudando aí todo o clã Vou deixar no baú do clã ali para a gente estar podendo usar Deixa eu ir nessa pedreira aqui agora Eu vou usar mais 5, tá galera? Vamos ver, ó, já veio menos madeira Mas também, olha lá, ó, show de bola Veio menos madeira porque é pedreira, claro né? O tanto de pedra e ferro, tá? Essa barra de ferro, é... Minério de ferro ali para a gente estar podendo aí upando A nossa, a nossa base aqui, tá? Dentro da cratera Vamos fazer o seguinte Eu já peguei nas vermelhas, né? Vamos tentar aqui agora Deixa eu pular aqui para uma amarela Tá? Vamos usar... Ó, já diminuiu 3 ações Show de bola, tá galera? Vai tudo lá para a gente, para o nosso... Nossa, vai uma garrafa vazia aí Vai tudo para as nossas mensagens, beleza? Deixa eu clicar aqui nas nossas mensagens, ó Cadê? Ó, tá tudo aqui, tá, ó Tudo aqui para a gente poder estar utilizando Vou colocar lá Nossa, tem frutinha para dedéu, tá? Então tem itens aí para a gente poder estar ajudando aí Todo o clã, tá galera? Muito show de bola Então vamos fazer o seguinte Agora vamos pular aqui para uma verde É... Deixa eu usar aqui a verde Olha, é bem pouquinho, tá galera? Que usa de rações, tá? Beleza, show de bola Já veio bastante itens aí também Para a gente estar aproveitando aí É, vamos ver Ai, vem experiência... Ah, na experiência eu já estou no level máximo, né? Bem, agora vamos usar aqui É... Cadê a verde da pedreira? Ali... Ah, cadê a verde da pedreira? Não tem para a gente poder ver o que vem na verde? Só tem a amarela Só tem a amarela e floresta Caramba, não tem a pedreira verde Tudo bem, então não tem problema Vamos clicar aqui E pegar automaticamente os itens daqui Olha lá, galera Show de bola É o tanto de item que conseguimos aí, tá? Então, o negócio é o seguinte, ó Eu vou distribuir aí para todo mundo estar usando no clã Esses itens aí no baú Beleza? Nossa, tem muita madeira E para a gente poder estar construindo algumas bancadas lá, tá? Que pedem aí Esses itens O que eu queria mesmo que viesse aí Nesse alto aí Seria cola Cola e parafuso Mas isso aí a gente consegue Nas outras missões Esse guindaste não dá para a gente clicar Beleza? Vamos fazer mais uma coleta aqui nessa vermelha Para ver se Madeira também é muito bom, né? Então vamos fazer mais uma coleta aqui automática Para ver se Se dá mais sorte Olha lá, galera Conseguimos uma arma, mano Nossa, velho Conseguimos uma arma aí Beleza Deixa eu ver aqui nas mensagens Cadê? Nossa, mano Juntou tudo Cadê a arma? Cadê a arma? Caramba Deixa eu ver se as armas Se a arma veio para o inventário Não, a arma não veio para o inventário É, galera Cadê a arma? Não estou vendo a arma aqui, galera Pode ver que a gente ganhou a arma E ela não veio Depois eu vou procurar Beleza? Mas aparentemente não veio a arma, tá? E a gente conseguiu ali Né? Vocês viram O item Mas ele não veio Ele não veio É, deixa eu fazer uma coleta Automática aqui De mais algum Deixa eu pegar aqui Dessa verde aqui É, galera Só cabe 80 itens aí, ó Então a gente perdeu aquela arma, tá? Tem que retirar esses itens aqui Só cabe 80 itens aqui Tá, galera Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Então já vamos receber esses itens Não só 80, galera Não veio mesmo Porque dá para colocar muitos itens aqui Mais de 100, galera Mas muito Mano, muito item mesmo Eu acho que está meio bugado isso aqui, tá, galera É, então É o seguinte, tá? Eu vou esperar aqui Para ver se essa arma aparece Esses itens Aparecem aí, tá? Comentem aí O que vocês acharam, tá? E eu te espero no próximo vídeo Falou! E eu te espero no próximo vídeo 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 Se inscreva no canal. Uma dádiva dos ninjas. Todo mundo morreu. Acabou.